Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer um pudim hoje Pudim de leite, vou usar aqui duas xícaras de açúcar para derreter, né, fazer a calda Bastante Esse pudim é muito gostoso, gente Pudim de leite Para não deixar queimar a calda, porque senão fica amargando, aí tira o sabor do pudim Pudim de leite Pudim de leite Pudim de leite Então pessoal, esse é um pudim grande Então ele vai levar duas caixinhas de leite condensado Duas caixinhas ou duas latas Oito ovos 50 gramas de queijo Um pacotinho de 50 gramas Quatro colheres de sopa de farinha de trigo Quatro colheres de sopa de farinha de trigo Pessoal, já coloquei na forma e em banho-maria Agora eu vou cobrir com papel Papel uninho O pomo já está pré-aquecido ali a 180 graus Não, 220 graus O pomo já está pré-aquecido ali a 18 graus O pomo já está pré-aquecido ali a 18 graus Então eu vou cobrir com o pão Não, eu vou cobrir com o pão O pão O pão O pão O pão Agora vamos deixar ele ali Até ficar pronto Pessoal, o pudim ficou pronto Já está frio Então vamos desenformar Tomara que dê certo Pessoal, será que vai dar certo? Ai, tomara que sim Tomara que sim Tá achando que tem muita calda Vai derramar aqui um pouco Aconteceu um acidente aqui, pessoal Mas o importante é dar certo Deu certo! Deu certo! Olha! Que lindo! Olha, pessoal Ficou lindo o pudim Olha! Então, pessoal, esse foi o resultado final do pudim Ficou lindo Olha! Olha! Como ficou bonito o pudim Então, pessoal, vamos aprender a fazer esse pudim Lindo, maravilhoso e delicioso Uma delícia! Tá! Cara! Olha! 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 E aí O pão Ficou bem E aí E aí vamos provar o pudim gente do céu vocês não tem noção façam é simplesmente uma maravilha uma delícia uma delícia nunca fiz um pudim tão gostoso como esse, ele é maravilhoso todo furadinho é isso pessoal se vocês tiverem gostado que possam deixar seu joinha se inscrever no canal e eu vou deixar a receitinha lá na descrição tchau tchau beijo beijo bem furadinho 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 olha uma delícia muito bom e aí e aí e aí e aí